E agora veja só que bacana, mulheres com filhos pequenos ganharam um incentivo para irem ao cinema levando as crianças. A sala de edição foi adaptada para a troca de fraldas, por exemplo, e aí ninguém se incomoda com o choro ou com a agitação dos bebês. Vamos ver. Quem não gosta de curtir aquela sessão de cinema, mas às vezes quando se tem filho pequeno, isso não é tão simples assim. Já notou que na maioria das vezes é a mãe que sofre? Se o filho não quiser ficar na cadeira? E se ele começar a chorar? Foi pensando nisso que um movimento articulado por mulheres nasceu há oito anos, o Cine Materna. O Cine Materna nasceu de um grupo de mães cinéflas que sentiram necessidade de... sentiam falta de ir ao cinema porque estavam com bebês pequenos, né? Não tinham com quem deixar, né? Estavam naquele momento mãe e bebê. E aí elas resolveram invadir uma sessão de cinema. E aí acharam muito interessante e começaram a fazer isso uma rotina. Todo mês esse grupo de mães iam até o cinema. E aqui os pequeninos têm entrada livre. Mas nada de tirar o protagonismo da mãe, hein? A sessão é delas. Olha esse exemplo. Mães e filhos reunidos. Mas nada de filme infantil. Nessa sala, a diversão é destinada às mães. Ela tem um diferencial das outras sessões comuns que ela tem um fraudário, que aí a mãe não perde nem um pedacinho do filme, né? Se precisar de trocar uma fralda. O ar-condicionado é um pouquinho mais ameno, pro bebê não sentir frio. O som é um pouquinho mais baixo pra não agredir o ouvido do bebê. Então, assim, a sessão, ela é totalmente preparada pra acolher essa mãe e esse bebê. Silêncio. Que nada. Aqui o bebê pode brincar, se divertir e até chorar. Ai daquele que reclamar. Você não tem que ir, ah, reclamar que aquele bebê... Não, porque o seu também vai chorar, também vai reclamar. E a maioria das vezes eles não fazem bagunça. Eles acabam dormindo nas sessões e é ótimo. Acho que essa sessão diferenciada é o que traz a gente uma oportunidade de sair de casa, relaxar um pouco, deixar eles tranquilos também dentro de uma sessão. Porque a gente sabe que todos que estão aqui dentro sabem o que a gente está passando e o que a gente precisa de diversão, né? Um momento de diversão pra essas mulheres em que elas percebem que não são obrigadas a abrir mão da própria existência pelo fato de ser mãe, que dá sim pra conciliar a vida materna com as próprias necessidades. E que isso é também criar um laço a mais com um filho que entre em contato não só com a mãe protetora, mas também com a mulher, com quem ele dividirá inúmeros momentos durante a vida. Muito bacana essa iniciativa que também existe em outras cidades e que bom que tem aqui também nesse período.